De novo, deixe-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Só tem-me de novo Deixe-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Eu lembro quando te encontrei Tudo como você fez Os abraços que senti Me fizeram você rir Várias vezes eu caí E você me deixou Eu achava ele também Mas me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Eu me rendo eu E eu me rendo a ti Só tem-me de novo De novo, deixe-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Só tem-me de novo Tente-me de novo Eu não me vejo Em tua presença Só tem-me de novo Tente-me de novo Eu não me vejo Em tua presença Tente-me de novo Tente-me de novo Tente-me de novo Obrigado.